Música Quantos anos passaram e ela de mim se lembrou Daquele tempo na praia esporão de arraia fez o nosso amor Curei com rabo de saia rolando na areia que o rio levou Quantas águas rolaram e ela de mim se lembrou Daquele tempo menino reage o destino brincando de amar Na correnteza da vida remando mais forte pro lado de lá Hoje um canto de paz cuida dos mananciais Água que nasce da fonte que vai pelos montes pelas capitais Água que limpa essa gente que mata Acende, banha, quintais Quantas águas rolaram e ela de mim se lembrou Daquele tempo na praia esporão de arraia fez o nosso amor Curei com rabo de saia rolando na areia que o rio levou Hoje um canto de paz cuida dos mananciais Água que nasce da fonte que vai pelos montes pelas capitais Água que limpa essa gente que mata Acende, banha, quintais Tchau!